Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, 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 apaga Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, 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 apaga tudo. Apaga tudo, foi isso amor Apaga, para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz Apaga tudo, apaga tudo, apaga a luz Apaga tudo, foi isso amor Apaga a luz, apaga, para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Foi isso amor, apaga a luz Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz Apaga a luz, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Coisa, amor Apaga a luz, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Coisa, amor Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz Apaga luz, apaga tudo, que é isso amor? 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 Apaga luz, apaga tudo, que é isso amor?